Jadson DJ, o melhor do funk Outro mundo aqui vai dançar Aiteiro Aiteiro Toca o negócio Aiteiro Outro mundo aqui vai dançar Aiteiro Toca o negócio Ae, bonito Uai moço, você não dançou por quê? Por que ninguém manda em mim? Não dançou, mas correu Outro mundo aqui vai dançar Aiteiro Aiteiro Toca o negócio Aiteiro Jadson DJ, o melhor do funk Outro mundo aqui vai dançar Aiteiro Aiteiro Toca o negócio Ae, bonito Uai moço, você não dançou por quê? Por que ninguém manda em mim? Não dançou, mas correu Ae, 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 ae Ae, 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 ae Se inscreva no canal.